Olá seja bem-vindo ao meu canal Matando a Curiosidade. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de curiosidade. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. As 7 raças de cachorro caras do mundo Cachorros são os melhores amigos do homem, desde que foram domesticados cerca de 19 a 32 mil anos atrás. A domesticação começou como um meio de sobrevivência. Cães, que à época eram mais próximos geneticamente dos lobos, eram melhores em capturar suas presas que os humanos, e os humanos eram melhores em fazer fogueiras. A indústria pet em si cresce a largos passos com o passar dos séculos. Em 2022, a expectativa é que a indústria pet dos Estados Unidos, que consiste em brinquedos, medicamentos, alimentos e tudo mais que nossos amigos peludos precisam, e chegue a atingir 72 bilhões de dólares de dólares, com ações como a Chevy Zoetis com grande potencial de crescimento. 1. Cavalier King Charles Spaniel Preço médio, 5 mil reais. País de origem, Reino Unido O Cavalier King Charles Spaniel tem origem no Reino Unido. É um cachorro pequeno, de acordo com o Kennel Club, e um CKCS raça pura pode custar milhares de dólares. O cão foi popular como um cachorro de colo durante os tempos medievais. A raça é amigável, conhecida por suas orelhas fofinhas, e exige bastante atenção de seus donos humanos. 2. Cão Lobo Checoslovaco Preço médio, 7 mil e 500 reais. País de origem, República Tcheca Eslováquia O cão Lobo Checoslovaco é conhecido pela sua pelagem cinza prateada e cinza amarelada. A linhagem do cão data de 1955, quando foi criado em experimentos conduzidos pela Associação de Raças da União Soviética, da Coteco Eslováquia fazia parte. Apesar de parecer um lobo, o cão lobo na verdade é bastante amigável. A raça é relativamente rara, com apenas 340 indivíduos registrados na Eslováquia, Itália e alguns outros países. 3. São Bernardo Preço médio, 9 mil reais. País de origem, Itália, Alpes Suíços O São Bernardo é um cão de trabalho de grande porte. Chega a pesar mais de 100 quilos, com uma largura de até um metrô de ombros. O São Bernardo foi originalmente criado para ser um cão de resgate. O Hospício do Passo de Grande São Bernardo criava os cães para ajudar aqueles que ficassem presos na neve na fronteira da Itália com a Suíça. 4. Bedlington Terrier Preço médio, 9 mil reais. País de origem, Nordeste Inglês O Bedlington Terrier é apelidado de Carneiro de Roturi, o que faz muito sentido depois que você vê um cãozinho desta raça. A raça foi originalmente criada para caçar vermes, mas se popularizou como um cão de corrida e de shows de cães. Apesar de sua aparência dócil, o Bedlington é conhecido pelas suas ótimas habilidades de nado. 5. Double Doodle Preço médio, 9 mil e 500 reais. País de origem, Estados Unidos Apelidado de Double Doodle, esta raça não é de pedigree puro. Ela é um cruzamento entre um Labradoodle e o Golden Doodle. Um Double Doodle também pode ser criado pelo cruzamento de um Golden Retriever, um Poodle ou um Labrador Retriever. Esta raça é inteligente, dócil, enérgica e fofinha. 6. Pastor do Cáucaso Preço médio, 10 mil reais. País de origem, Geórgia As origens dos cães de pastoreio datam de milhares de anos nas montanhas do Cáucaso, com cães pastores cuidando de rebanhos desde os tempos antigos. O pastor do Cáucaso é um cão grande, que chega a pesar mais de 100 quilos, fêmeas chegam a pesar 85 quilos, chegando a alcançar até o gigante São Bernardo. Esse cão vive até 12 anos. 7. Boiadeiro da Flandres Preço médio, 10 mil reais. País de origem, Norte da Bélgica O boiadeiro da Flandres é um cão pastor que tem origem na Bélgica. Esta raça era utilizada para trabalhos de fazenda, incluindo trabalhos pesados como arrebanhar gado, puxar carros e arrebanhar ovelhas. Hoje, o boiadeiro é utilizado como cão de guarda e cão policial pela polícia europeia. Policiais americanos preferem pastores alemães ou pastores da Bélgica. O boiadeiro é um cão com receio de estranhos, mas não é agressivo. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.